Música Sário Locke Arnaldo Batista de Paulo Henrique Fontenelle, produzido pelo Canal Brasil, conquistou o troféu lente de cristal de melhor filme da 7ª edição do Cinefest Petrobras Brasil Nova York. Pela primeira vez na história do festival, o filme vencedor foi convidado para ser distribuído nos cinemas de oito grandes cidades americanas. A jornalista Bernadette Duarte viajou para os Estados Unidos e a cobertura completa do evento você assiste agora. A abertura do 7º Cinefest Petrobras Brasil Nova York foi no coração de Manhattan, no Central Park, que recebe por ano 25 milhões de turistas do mundo inteiro. A cantora carioca Silvia Machete deu um show. A Adriana Dutra é a diretora do festival que esse ano tem muitas novidades. Conta pra gente, Adriana. Pois é. Esse ano o Circuito Infeliz Festivais conta com uma curadoria muito bacana, composta por Roberto Farias, Bianca de Filipe e Tete Matos. Eles fizeram um trabalho interessantíssimo, apresentando realmente um panorama de qualidade do cinema brasileiro do ano de 2008 e de 2009. Eu acho que eles acertaram na mosca. Nós tivemos excelente repercussão na mídia internacional, uma matéria em meia página do New York Times. É uma grande conquista para o nosso cinema. O festival está cada vez mais conquistando esse aspecto mercadológico, porque a nossa intenção é realmente criar oportunidades de negócios para o cinema brasileiro. O filme que vencer vai receber uma proposta de distribuição para o Circuito Internacional Americano, que representa uma grande conquista para o cinema brasileiro. A primeira noite do festival encerrou com a exibição do maior fenômeno de bilheteria de cinema no Brasil nos últimos anos, a comédia Se Eu Fosse Você Dois, de Daniel Filho. Se eu fosse você... Os americanos entenderam as piadas, eles seguiram o filme, eles se divertiram com o filme, e a gente ficou muito contente com a abertura. Uma noite iluminada, estrelada. Foi mágico. Tinha um monte de no baiorquino. Fiquei muito feliz, assim, de saber que a gente está sendo visto, né? Isso é muito bom para o nosso cinema. Na programação do festival, 15 filmes brasileiros. 13 longas metragens da mostra competitiva foram exibidos no badalado Tribeca Cinemas. Passei três meses ano passado aqui em Nova York. Eu passava aqui de bicicletinha e falava assim, poxa, um dia eu podia participar de alguma coisa aqui. Eu juro para você que eu falo, porque isso aqui é do De Niro, né? Então a gente tem essa magia. Tribeca é uma região chiquérrima de Nova York. E aí, de repente, agora eu estou, vim na correria para ficar dois dias, e estar sendo visto aqui no Tribeca, nesse cinema, é lindo, é emocionante. Festival importante, porque você está em Nova York, né? Que é uma cidade vital no planeta, e você está fazendo um festival de cinema brasileiro. E quem veio prestigiar o Cinefest Petrobras Brasil, Nova York, é a atriz Maria Paula. O que você destaca nessa edição? Olha, eu vim aqui com uma missão específica, que é fazer uma torcida forte para o filme do Claudio Manuel, meu caceta preferido do coração, amado, querido. É o seguinte, o Claudio fez um filme muito, muito lindo, que é sobre a vida do Wilson Simonal. Um filme emocionante. Eu vim aqui para fazer propaganda, e você que ainda não viu, vá correndo. Eu recomendo e a garante. Está passando um filme, que a gente ralou para caramba para fazer, seis anos de cacetada, pagando os próprios bolsos. É a área do deniro, né? Então a gente tem que ficar de olho, o cara que manda na área, então tem que fazer direitinho, senão ele passa e metralha a gente, o cara tem um monte de contato com o mafioso, os coceses, esses pessoal todo. Isso é orgulho, né? Dona Lininha, minha mãe, chegamos lá, né, Dona Lininha? Nascer aquela coisa, pequenininho, baiano, mulatinho, pobre. Estamos aqui, está bacana demais. Coração Vagabundo, de Fernando Groenstein, Andrade, Rotshuad, Letícia Sabatella e Gringo Cardia, Favela Unglessio, de Leandro HBL e Wesley Pentes, e Locke Arnaldo Batista, de Paulo Henrique Fontenelle, estavam entre os documentários concorrentes ao Troféu Lente de Cristal. Eu acho que o disco é um disco realmente genial, singular, muito próprio. Ele tocando praticamente todos os instrumentos, né? É maravilhoso estar aqui em Nova York apresentando o filme pela quarta vez. Primeiro foi em São Francisco, depois em São Diego, Miami, onde ganhamos o festival, e agora em Nova York, também pela Infinito. E acho que a história do Arnaldo é uma história universal, que atinge qualquer público, qualquer lugar do mundo. História que fala de amor, de superação, além da música, né? E é um lugar onde foi feito parte da filmagem, como, por exemplo, a entrevista do Sean Lennon, foi feita aqui em Nova York também. Então agora estamos aqui, postando para o pessoal aqui, espero que o pessoal goste. So, by the time I met him, I already felt like I knew him, you know? And it was very easy to work with him, he's very friendly, and he's very inspired, and, you know, I feel like he has this sort of soul of a child. And it was really just an honor to see Arnaldo so happy singing for the first time in years. Estou torcendo, tomara. O Locke tem um bom histórico já com votações populares, tomara que ele consiga também agora. Me sinto orgulhoso, porque é uma produção do Canal Brasil, e tenho certeza que todo mundo gosta, porque é um belíssimo filme. É a primeira vez, nunca tinha vindo a esse festival, já vim a Nova York tantas vezes, mas, quer dizer, já passou filme meu aqui nesse festival, mas eu não vim, não estava, quer dizer, filme que eu fotografei. E engraçado que agora eu tenho o Budapeste que eu dirigi, e tenho o filme do Júlio, que muito me honra ter fotografado, né, A Erva do Rato. Eu estou muito contente, muito feliz, porque é um cartão de visita fantástico, um festival importante como esse. Nessa esquina aqui, você, americanos, brasileiros, é uma confluência de povos, de pessoas, né, vendo o festival. Eu acho isso um cartão de visita e, ao mesmo tempo, um foco de resistência, né. Estar passando o filme em uma das cidades mais cosmopolitas do mundo é uma grande honra, é uma grande alegria, então eu estou super feliz. Pessoas do mundo inteiro, de repente, me conhecem, sabe, principalmente em Nova York, onde reúne-se, tem a maior concentração de pessoas de diferentes lugares do mundo, né. Estou muito contente de estar aqui, na cidade do Jalen, do Jonas Mekas, do John Cassavetes, que são diretores importantes, que eu conheço os filmes deles, vi muito os filmes que se passam aqui, assim, então é muito legal. Tem uma janela para o cinema brasileiro fora do Brasil. Ainda mais agora, com esse prêmio, mais ainda. A possibilidade de você distribuir seu filme comercialmente nos Estados Unidos. E chegou a hora de saber quem foi o vencedor do Cinefest Petrobras Brasil Nova York de 2009. É uma emoção muito grande ganhar mais um prêmio aqui nos Estados Unidos, agora, em Nova York. E o melhor do que é um prêmio dado pelo público, né, então saber que as pessoas estão reagindo ao filme, estão se emocionando, onde quer que esteja no mundo, já é uma satisfação que a gente pode ter como realizador. Tem uma novidade aí para quem está assistindo ao Canal Brasil sobre o filme, né, André? É, o filme vai, antes mesmo do DVD ser lançado, em outubro, o filme vai ser exibido no Canal Brasil, no dia do 11º aniversário do canal, que é dia 18 de setembro. É um grande presente de aniversário que a gente está dando para os assinantes. Eu adorei que o Locke ganhou. Eu também estou aqui muito Locke, esses caras são demais, esses caras são demais, mereceram. E aí E aí E aí